Eu disse que eu era inocente, baby E não era esse homem que dizia ser Mas o teu ciúme no teu ouvido Fiz ao putão Eu disse que te amava e tu sem noção Fui chamado duro por dançar a tua canção Mas não me importei, me dediquei De coração E do resto do mundo Eu me fiz a ver Fiz também o mundo e tudo fiz pra ver Fosse um sorriso em ti Já estava bom Meu telefone imenso Tinha a subir Deita-me motivos pra confiares em mim Mas nada disso foi suficiente pra ti Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abalos Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se você não vem Não quero saber se você não vem Não toca Mas pra ti sou sempre o vilão Ah, 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 ah Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias, mas ainda sim Tu... Fiz as escandalos que eu judiquei-me várias vezes por rabios teus Todo o respeito matou o confio em mim Foste egocêntrico e egoísta Foste egocêntrico e egoísta O que é de bom Queria só pra ti Mas o que compraste Tu nunca soubesse dar Não Fique carente de carinho Enquanto tu te dei de sobra Mas ainda assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber de um beijo Não me toca Não quero saber de um abraço Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se você não vem Não quero saber se você não me toca Mas que sou sempre o vilão Ah, 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 ah Deixa eu, deixa eu, deixa eu Em paz Pois é preciso respirar Não vou usar as por aí, baby Oh, yeah, yeah, yeah Pois não foi volta de um beijo Não foi volta de um beijo Então agora não me toca Não quero saber de um beijo Não quero saber de um abraço Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se você não vem Não quero saber se você não me toca Mas que sou sempre o vilão Ah, 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 ah O que eu perdi agora? Vejo que foi a vão Tudo foi a vão Ah, ah, ah O que eu perdi agora? Vejo que foi a vão Tudo foi a vão A vão O carinho que eu Cedei Todo aquele amigo que eu Cedei Todo o amor que eu Cedei Eu adoro Vejo que foi E vão E vão E vão E vão E vão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma